Olá, tudo bem? Que tal escrever um poema para quem você ama? É simples e fácil. Eu vou lhe mostrar duas técnicas que estão neste livro aqui. Neste livro eu reuni a experiência de 27 anos dando aulas e ensinando a escrever poemas. Vamos lá? Primeiro, vamos fazer uma tempestade de ideias criando um mapa mental. Vamos colocar no centro o nome da pessoa que nós queremos homenagear. Quando eu penso em mãe, eu penso em sentimento, exemplo, habilidade, recordação. Você pode escolher outras palavras, claro. Vamos agora puxar ideias de cada uma das palavras-chave. Por exemplo, quando eu penso em mãe, eu penso também em sentimentos, né? Me vem à mente as seguintes palavras. Amor, carinho, afeto, bondade, alegria. Você deve colocar outras, claro. Quando eu penso na minha mãe e penso em exemplo, me vem à mente força, sabedoria, dedicação, paciência, valentia. Você escolhe as palavras que se relacionam com a pessoa que você vai homenagear com o poema. Quando eu penso na minha mãe e penso em habilidades, me vem à mente. A gente pode escrever também expressões ao invés de apenas palavras assim, olha. Reunir a família, fazer almoço gostoso, oferecer aconchego, cultivar flores, dar conselhos. Quando eu penso na minha mãe e penso nas recordações, vem à minha mente passeio na roça, história na cama, comida saudável, puxão de orelha, vem também, pode ser, né? Sopa quentinha. Agora é a hora de criar um banco de rims. Se quiser, comece com palavras do próprio banco mental que você criou. Por exemplo, sabedoria, carinho, dedicação. Essas três palavras estavam lá no meu mapa mental, você recorda? Assim, sabedoria, rima com valentia, que estava lá no meu mapa mental. Então, eu coloco o meu banco de rimas e vou acrescentar, né? Completar com outras, como alegria, dia, companhia. E quanto mais palavras eu conseguir colocar, melhor. Não coloque qualquer palavra só, porque rima não, viu? Porque, se não, depois na hora do poema pode não ter sentido. Coloque palavras que façam sentido pro poema que você quer escrever. Veja só como que eu vou completar o meu banco de rimas. Carinho pode rimar, né? Dentro da minha experiência com a minha mãe, com beijinho, gostinho, bolinho, pãozinho. Minha mãe faz um bolinho que vocês nem imaginam. Que delícia! A palavra dedicação pode rimar com emoção, coração, razão, motivação. Pronto, agora a gente precisa contemplar um mapa mental. Põe em cima da mesa e vai olhando, né, pra ele. Vai olhando pro banco de rimas. A gente fica em silêncio. Coloca uma música clássica, se quiser. Ah, eu adoro colocar. E vai pensar com afeto na mãe enquanto olha praquelas palavras. A gente vai lendo a tempestade de ideias e esperando a mente articular os pensamentos. Se precisar, troque algumas palavras de lugar, né, no verso, pra facilitar as rimas. Assim, com essas dicas tão simples, você vai poder escrever muitos poemas pra muitas pessoas com muitas outras palavras. Quer ver o poema que eu escrevi usando essas duas técnicas? É só acessar o link aqui embaixo na descrição, tá bom? E se você também escrever um poema, compartilha aqui com a gente nos comentários. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos e até a próxima.